Muita gente foi derrotada no dia da Páscoa, quem foi derrotado? Por exemplo, foram derrotados os membros do povo que se deixaram enganar pelos líderes religiosos e na hora que Pilatos perguntou, vem cá, eu solto Jesus ou eu solto o bandido, o assaltante, o assassino Barrabás, eles disseram, solte Barrabás, mesmo sabendo que Jesus nada havia feito, eles fizeram isso, eles perderam, quem mais perdeu nesse dia? Pilatos, Pilatos que poderia livrar Jesus da morte, mas preferiu ficar isento e dizer, olha, vocês que estão escolhendo, eu lavo as minhas mãos, perdeu nesse dia também, o ladrão da cruz que não se arrependeu e que virou para Jesus e disse, e aí, vai salvar a gente ou não vai? perdeu nesse dia também, o líder religioso, os líderes religiosos que por inveja de Jesus não compreenderam que se tratava do Messias prometido em todo o Velho Testamento, ele havia sido anunciado, os feitos de Jesus retratavam a glória do Messias, mas não perceberam, e a popularidade de Jesus tomou seus corações, quanta gente que perdeu no dia da vitória, mas o maior perdedor desse dia, depois do diabo é claro, foi Judas, é, Judas era um homem que não dava com Jesus, pregava o Evangelho, mas de repente ele virou o jogo, de repente ele mudou de lado, de repente ele começa a não querer mais andar com o Mestre, mas ele quer aniquilar o Mestre, e aí você diz, que sujeito safado, que vilão, que homem imoral, mas eu queria te falar uma coisa, às vezes, às vezes eu vejo Judas em mim, e às vezes eu vejo Judas em você, quantas vezes aquilo que a gente diz viver, não é o que a gente vive, e quantas vezes a gente traz Jesus, por coisa tão insignificante, por isso eu queria pensar, em como que nós estamos também com a nossa mente dividida, porque Judas queria servir Jesus, mas ao mesmo tempo, ele queria a popularidade que Jesus poderia lhe dar, ele queria o dinheiro, que Jesus poderia trazer, ele queria poder e dinheiro, e a sua mente dividida entre servir, e ser servido, fez com que ele optasse pelo lado errado, talvez nós também estejamos com a mente dividida, e é bem provável, que a gente também escolha o lado errado, a não ser, que a gente tenha um alerta de Deus, e tome um posicionamento nesse dia de Páscoa.